Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer em nome do Grupo Parlamentar de PSD aos seus conselheiros, Manuel de Lemos e Ana Draghi, dizer que de facto ficamos satisfeitos em perceber a dinâmica desta Comissão. Claro, lamentamos, mas todos compreendemos, a questão da pandemia veio atrasar a questão dos trabalhos e esta fase que tinham previsto para 2019, mas não deixamos de nos congratular e dizer que de facto foi positivo a criação desta Comissão e será certamente um grande contributo para os nossos trabalhos futuros. E eu desde já, face àquilo que foi dito, eu gostaria de dizer que nos parece relevante voltarmos a conversar em setembro, à altura em que dizem que vão apresentar o trabalho, parece-me de facto extremamente positivo que possamos novamente marcar uma audição para discutirmos alguns aspectos, porque naturalmente a introdução de algumas medidas, medidas que sejam positivas para as famílias e para o apoio à natalidade serão certamente bem-vindas para que possamos todos apresentar no Orçamento de Estado. Portanto, deixo de ter-se já aqui esta nota, este desafio, este repte para voltarmos a reunir em setembro assim que apresentarem o trabalho. Uma outra nota, e eu apenas quero deixar aqui duas notas, que é esta primeira que deixei, uma outra nota e depois deixar-vos uma questão. Uma outra nota prende-se com aquilo que a senhora Conselheira Ana Drago disse muito bem, de facto, quando o PSD propôs em 2015 a criação desta Comissão, o objetivo era precisamente ser interdisciplinar, porque nós sabemos que as questões da família, as questões da natalidade, tocam em várias dimensões. Nós não podemos cingi-las à matéria laboral, porque há muitas outras matérias que tocam e que influenciam a decisão ou não dos pais terem filhos. Desde logo a questão da conciliação, como referiu a senhora Conselheira, a questão da habitação, que ultimamente se tem falado, felizmente se tem falado mais, mas provavelmente pelo seu esquecimento, também tem vindo a dificultar, e é uma matéria que nós temos de olhar e perceber que efetivamente temos que criar condições para, no que diz respeito à matéria da habitação, os rendimentos. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que são essenciais para serem abordados, e portanto o trabalho que esta Comissão está a fazer e faça aquilo que aqui foi referido, parece-nos, de facto, ir no caminho certo, no sentido das temáticas que estão a ser abordadas, e há aqui uma questão que eu posso estar errada, mas gostaria de ouvir a vossa opinião, porque é o seguinte, em 2019 o Governo criou um grupo de trabalho que vamos ouvir de seguida no âmbito do CES, precisamente para as matérias da conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. E nós parece-nos que esse trabalho, esse grupo de trabalho, não pomos em causa a criação de um outro grupo de trabalho, mas parece-nos que pode estar aqui, podemos estar numa mesma matéria, duplicar trabalhos, e isso não é tão produtivo. E o que eu vos deixava aqui era a opinião nesse sentido e perceber se há alguma, ou se tenha havido, alguma ligação, alguma coordenação, que nós, Parlamento, não conhecemos, alguma coordenação entre esse grupo de trabalho que foi criado para as matérias da conciliação, que são, e como referi há pouco, uma dimensão desta matéria da família e da matéria da natalidade, e se tem havido essa coordenação entre os dois grupos de trabalho. E era muito importante para nós perceber, porque, aliás, corroborando aquilo que acabou de ser dito pelo Partido Socialista, que concordamos, de facto, este é um trabalho que deve estar cada vez mais coordenado entre as várias entidades, para que nós possamos efetivamente ser eficazes naquilo que vamos, nas medidas que vamos tomar. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade e termino tal como comecei a dizer que gostaria que pudéssemos voltar a conversar em setembro para analisarmos o documento e podermos dar seguimento em propostas às medidas que nos vão cá apresentar. Muito obrigada.